Cantor de asa verde Meninas, um pouco de ordem, por favor Tem que ter ordem na reunião Muito bem, algum caso novo? Citilante, eu tenho uma coisa que pode ser de extrema importância Alguém sabe o que é isto? Oh, é um cantor de asa verde Exato, Trevo Mas já alguma vez viste um? Ah, não Tanto sabia-os em toda a Poneilândia Mas há anos que ninguém os vê Porquê? Para onde é que foram? Então, acho que ninguém sabe Ninguém sabe sequer se ainda existem alguns É tão estranho que um pássaro tão bonito tenha simplesmente desaparecido É tão... tão triste Não te preocupes, doçura Vou ver se consigo fazer alguma coisa Fiquei muito contente por me acompanharem na minha busca do asa verde Portanto, onde é que acha que devemos procurar primeiro? Porquê é que o sítio do Velho Bosque está em branco? Deve ser porque nunca ninguém lá foi, não acham? Se nunca ninguém foi ao Velho Bosque, talvez seja lá que possamos encontrar o asa verde Seremos autênticos exploradores O que há agora? Estou a tentar descobrir o melhor caminho para o Velho Bosque Vejamos, a minha bússola de escuteiro e o meu excelente sentido de orientação Dizem-me que é por aqui Ei, acho que perdemos uma coisa O que foi? O caminho Certo, isso quer dizer que estamos no Velho Bosque Território não assinalado Uau, parece quase tudo igual Exceto aquela formação rochosa Que nem sequer vê no mapa Parece que estou a ouvir... Avelhas! Ai, eu não fujo! Estamos a ir daqui Agora Estamos a ir no caminho certo Quero-lhes a ver Elas vão atrás do teu chapéu, vovó Oh, meu! Era o meu chapéu preferido Parece que também era o preferido das abelhas Alguém faz ideia de onde estamos? Oh, eu já sabia Estamos perdidos E só trouxe comida para uma semana Vou sentar-me aqui Não me mexa Enquanto alguém não me disser onde estamos Eu digo onde estás, bombom Estás sentada nas urtigas Oh, não! Que conchão! Espera! O meu manual de escuteiro diz o que será de fazer num caso desses Pronto O que estás a fazer? Primeiro urtigas e agora lama! Tens de ficar quieta Mas eu detesto estar suja Pronto, já está, bombom Oh, olhem para mim, estou um horror Mas aposto que já não tens comichão Tens razão? Resultou! Vou escrever isto no meu diário Ah, o teu manual de escuteiro diz o que se há de fazer quando se está perdido O quê? Ora bem, vamos fazer o seguinte Se subirmos a esta árvore podemos ver o bosque todo e saberemos onde estamos Isso parece-me boa ideia, Ases Vamos lá! Não estou a gostar nada desta ideia Mas olhem para a paisagem Aqui vemos todo o velho bosque Há árvores e mais árvores Esse manual de escuteiro pode ser bom para as urtigas Mas não serve para sabermos onde estamos Oh, não! Estou sem comida! Agora vamos morrer todos à fome Como é que conseguiste comer a comida de uma semana numa tarde? É fácil! Tinha fome? Ei, uma vez li num livro chamado Pôneis Selvagens Que os velhos pioneiros comiam peixes e coisas assim Que ótima ideia! E eu tenho linha de pesca no meu equipamento de escuteiro de emergência Só precisamos de disco Bom, bom, tens a certeza que não te sobrou comida nenhuma que possa servir disco? Não! A sério? Bem, tenho um chocolatito de emergência Mas é só para usar em caso de extrema urgência Este é um caso de extrema urgência Obrigada! Não tens de quê? Este rimeiro deve ter peixe Estão a ver? Ei, apanhei um! Aguenta brilhante! Deixa cá ver! Acho que é melhor ir salvá-los se queremos ter almoço Estão todos bem? Sim! Mas pronto, é que foi o nosso peixe! Oh não! Escapou! É melhor tentarmos outra vez Acho que apanhei eu Vejamos! Não sei quem é que foi apanhado Ei, até postemos os pones selvagens Muito bem Vamos almoçar Oh, é tão giro E tão triste Não podemos comê-lo Atira-o à árvore Morremos à fome de certeza E nunca mais ninguém nos vai encontrar aqui Ninguém tem uma ideia? Estou a escrever a minha grande despedida Para o caso de alguém encontrar o meu diário Que tenho a certeza que ninguém encontrará Bom bom Não te mexas É um cantor de asa verde Ai, que bonito Vamos segui-lo Pelo menos ficamos a saber onde é que ele vive E se há mais como ele Uma canção no ar Na floresta Pássaros a cantar aqui e ali Pode ser o cenário da brilhante floresta verde Há música por isso em todo lado Um som maravilhoso na floresta Pássaros a saudarem salto e forte Nada é empate alguma É mais doce que o som Tantou-se tensão da natureza Os pássaros ficam seguros na floresta Sentem-se bem Porque estão onde pertencem Não há forma de criar Substituir ou imitar A doce canção da natureza A doce canção da natureza Não admira que haja tão poucos cantores de asa verde O velho bosque foi quase todo abatido Agora já sabemos o porquê E já podemos fazer alguma coisa Mas como se nem sequer encontramos o caminho de casa brilhante? Ei! O meu diário! Vá cá! Precisamos dele! Não! É meu! Mas será que não percebes, Bombom? O caminho para casa está no teu diário! Como? Tens andado a escrever tudo, não é? Cada volta, cada engano, certo? Sim Então só temos que seguir o teu diário de trás para a frente E encontramos o caminho A brilhante tem razão, dá-me isso Não! É uma coisa pessoal e privada Ninguém o pode ler a não ser eu Está bem, então leu para nós Podes ser a nossa guia até casa Está bem, está bem Deixa ver Ora bem Passamos o ribeiro os cinquenta passos E depois Viramos junto à grande rocha Adeus, cantores de asa verde Vamos tentar ajudar-vos logo que chegamos a casa Senhoras e senhores, queiram dar-me a vossa atenção, por favor Os meus parabéns à brilhante Que nunca deixou de acreditar Que o cantor de asa verde podia ser encontrado Graças a ele e aos seus amigos Agora sabemos como salvar os cantores de asa verde Preservando o seu habitat no Velho Bosque O Conselho da Poneilândia e eu Votámos a classificação do Velho Bosque Como Área Selvagem Protegida Para não voltar a ser alterada Obrigado, obrigado Meninos, acho que merecem todos o Prémio Pone do Mês Parabéns, muitos parabéns Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado